Fala rapaziada, beleza? Vamos dar um trato aí no motor do carro? Tem um vídeo no canal aí de eu ensinando como lavar o motor do carro, mas tá muito ruim o vídeo antigo que eu tinha feito Agora eu vou fazer um videozinho top pra gente, valeu? Material que a gente vai usar Uma bomba flit, aqui ó Uma bomba flit Óleo diesel, mais nada Vamos dar uma limpezinha nesse motor, o motor tá limpo, mas não tá... É porque eu sempre tenho o costume de sempre estar limpando o motor a cada dois meses, beleza? Então, vamos lá Não podemos jogar muita água aqui, ó, no módulo do motor, beleza? Quando você for jogar água com o lava-jato, não joga muito aqui Só dá uma passadinha rápida e pronto, beleza? Também não gosto de jogar muita água nos rolamentos do carro No rolamento da bomba, da direção hidráulica, os rolamentos ali de baixo Não gosto de ficar jogando muita água aqui, eu passo com água muito rápido aqui, beleza? Agora, em relação aqui, ó, cabo de velho, caralho Também nós vamos ficar encharcando muito o cabo de velho aqui também Que depois o carro não liga, beleza? Passar uma água rápida De resto, pode jogar água com vontade Falou? Então, vamos dar uma volta aí Daqui a pouco a gente volta com o vídeo Então, galera, primeiro passo, ó, óleo diesel na bomba fleet e pode encharcar de óleo diesel esse motor aqui, ó Aonde você vê que tem óleo? No meu carro não tem óleo nenhum Pode ver que tem óleo aqui, pode ver que o meu é sequinho, ó, meu não tem nada de babado, ó É só manter no nível que não vai babar, beleza? Então pode encharcar isso aqui de óleo e aguardar uns 10 a 15 minutinhos aí E depois tirar com o lava-jato com água, valeu? Então vamos lá Eu vou encharcar aqui, daqui a pouco eu posto uma foto aí pra vocês Então, rapaziada, ó Já chapeie óleo diesel em tudo, burrifando aqui com o burrifador Óleo lá na caixa, óleo em tudo que é lugar Joguei lá pra direção endólica lá por trás Agora é só aguardar um pouquinho aí Depois vindo tirando o excesso desse óleo todinho com a água A galera aí do... Dessas lojas concessionárias de carro Eles são espertos, eles deixam assim, ó O motor é exatamente assim Joga óleozinho, deixa tudo bonitinho, limpinho e tal Pra pessoa olhar Ih, caralho aí, tá bem limpinho o motor Olha, show de bola, mas cheio de óleo, tá vendo? Cheio de óleo diesel É assim, exatamente assim que eles vendem carro Vocês tem que ficar ligado nisso, valeu? Então agora eu vou pegar O lava jato Daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos Pra gente tirar esse excesso de água aí Falou? Então galera Agora a gente vai vir, ó O lava jato Vai tirar esse óleo todo, valeu? Depois que eu tirar tudo Eu volto aí pra mostrar pra vocês Então rapaziada aí, ó Botou limpinho, lavadinho Capu também, bem lavadinho Rapaziada aí sempre questiona nos vídeos aí Ah, pô, óleo diesel Resseca, que não sei o que lá Resseca a mangueira Resseca não sei o que Pô, se você pegar, jogar óleo diesel Lá vai, depois borrifar com óleo diesel de novo Que é o que as pessoas fazem aí nessas concessionárias Pra mostrar o motor limpinho E deixar secar com o calor do motor Óbvio que vai ser ressecar a mangueira, pô Tu tem que lavar o óleo diesel O objetivo dele é só pra derreter a graxa Dar uma diluída na graxa Pra quando você lavar sair tudo Mas você tem que tirar com a água o óleo diesel todinho Se ligou? Senão vai ressecar mesmo, pô Agora eu lavo carro mais de 10 anos assim Em todos os meus carros Eu tive uns 7 carros já na minha vida Todos eu lavei mais de 10 anos lavando Nunca tive problema com ressecamento de mangueira Nunca estourou nenhuma mangueira comigo Pô, sempre foi tranquilo Então isso é mito aí que a galera fala Valeu? Não fiquem com medo de fazer não Que é tranquilo Falou? Valeu rapaziada Um abraço aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Compartilhem com seus amigos aí Valeu? Não esqueçam de se inscrever no canal Que tem muito conteúdo maneiro Nos próximos vídeos aí A gente vai estar fazendo Tutorial da suspensão de rosca Vamos rebaixar o Celtinha Fazer várias paradas maneiras Valeu? Então tamo junto rapaziada Valeu, até a próxima Tchau Tchau Tchau